Olha aí pessoal, hoje é só no véuzinho, aqui a gente chama véuzinho, mas na verdade é o King Olha, hoje é sexta-feira, dia 30 de julho, eu gosto de falar a data só para não pensarem que o vídeo é repetido Olha aí, hoje foi só no véuzinho aqui, aqui nessa bacia tem 180 véuzinhos Tem 180 véuzinhos aqui nessa bacia, vou mostrar os outros agora aqui Aqui também tem uns maiores Aqui é um pouco maior, estão numa tela verde, num tanque grande presos aqui Aqui tem 100, maiorzinho do que esses que eu mostrei na bacia Aqui tem 100, e logo aqui no lado, na mesma tela, tem mais 100 aqui Não dá para ver muito claramente que eles estão muito pouco no fundo Aqui também tem 100 véuzinhos, hoje foi só no King, aqui a gente chama véuzinho, mas na verdade é King mesmo Qualquer coisa eu estou postando aí novamente E aí E aí E aí Obrigado.